Oiz, é o Lodi, estúdio OK Produções, mandando mais uma pesada aí em 2017, valeu? Eitel, OK Produções, hein? Caralho, dá pra tirar uma foto louca aqui, ó, com o logo da OK lá atrás, ó. OK Produções, 2017 Tipo o Léo da Baixada, tipo assim, vários buchiches que envolvem meu nome, eles querem tá no meu lugar, pra esse school que eu tenho a dizer, minha conta bancária vai sempre aumentar, deixava o cunche, tá bolado, e agora vamo marolar, chama os parceiro que te ajudou, por quem você é, não por onde cê tá. Aumenta o som, e curte a brisa, vamo ficar louco doidão, doidão, um som do bom, que ameniza, toda tristeza e depressão, então, então vai que vai. Já coloco o destino no Waze, que hoje quem tá no toque é o pai, pode até me chamarem de crazy, mas não sabem pra onde nós vai, o meu carro já tá tipo rave, nós tá tipo o American Pie, então vai que vai. Já coloco o destino no Waze, que hoje quem tá no toque é o pai, pode até me chamarem de crazy, mas não sabem pra onde nós vai, o meu carro já tá tipo rave, nós tá tipo o American Pie. Ó, que produções, tá ligado? Tá na baixada, 2017, aguarda Só bomba Uh!